Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta. Muitas de vocês aqui no YouTube me perguntam onde eu estava quando eu postei mais vídeos, mas para quem me segue no Instagram e no Facebook, sabe que a minha família estava passando os dias aqui em casa, em São Paulo. Fazia mais ou menos uns 10 meses que eu não via eles, então acabei aproveitando esses dias para matar a saudade, para passear, e acabou que não deu tempo de gravar vídeos, porque eu trabalho a semana inteira. Eu gravo mais no final de semana, mas agora eu estou de volta. E hoje, a receita de hoje é massa para salgadinhos. Muitos já me pediram para gravar esse vídeo, então quem quiser aprender a fazer massa, uma massa bem gostosa, de coxinha, risoles, é só continuar assistindo. Ingredientes para a massa. Vamos precisar de 2 dentes de alho amassados, meia cebola picada, 3 cubos de caldo de galinha, 3 quartos de xícara de óleo, o copo de medida que eu estou usando é aqueles pequenos de extrato de tomate. Eu coloquei o óleo um pouco para cima do meio, dá mais ou menos 3 quartos de xícara. 2 batatas médias cozidas, sal, 4 copos cheios de água, 2 copos cheios de leite, 3 copos cheios de água do cozimento do frango, e 1 quilo de trigo. Modo de preparo da massa. Em uma panela grande, eu vou adicionar o óleo, a cebola e o alho. Eu vou deixar dourar. Quando esses ingredientes estiverem douradinhos, eu vou adicionar a água, e em seguida, a água do cozimento do frango. E depois, os 3 cubos do caldo de galinha. Agora é só mexer até esses 3 cubos se dissolver nesse líquido. Depois de ter dissolvido os 3 cubos do caldo de galinha, eu vou adicionar o leite, e em seguida, um pouquinho de orégano. Em seguida, adiciono sal, misture um pouco. Agora eu vou adicionar as batatas já cozidas e amassadas. É importante que a batata esteja quente na hora de adicionar nessa mistura. Eu recomendo que vocês cozinhem as batatas minutos antes de colocar na panela. Agora é só adicionar as batatas e mexer até elas incorporarem nesse líquido. Quando esse líquido levantar fervura, adicione todo o trigo. E mexa, mexa bastante. Essa parte é a parte mais difícil, porque a massa fica pesada, porque é 1 kg de trigo. Mas vocês podem fazer minha receita para ficar mais leve. Ou então pedir ajuda do marido, da mãe, e ir revezando até essa massa começar a desgrudar da panela. Porque fica bem pesado. Quando essa massa começar a desgrudar do fundo da panela, está no ponto correto. É só desligar a panela. Eu dividi a massa em duas partes. E coloquei sobre a bancada. Solve um pouco essa massa em cima da bancada. E agora é só começar a rechear os bolinhos. Pegue uma quantidade de massa, faça uma bolinha. Em seguida achate essa bolinha. E coloque o recheio de sua preferência. Carne moída, queijo e presunto, frango. O que vocês mais gostarem. Em seguida é só tentar fechar essa conchinha. As primeiras não vão ficar tão bonitinhas, mas depois vocês vão pegando o jeito. Eu não mostrei como eu preparei a carne, porque aqui no canal já tem vários vídeos mostrando como eu preparo carne moída. O importante é que a carne moída esteja bem sequinha. Vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem rechear os bolinhos. Depois de todos os bolinhos enrolados, é só passar no leite e na farinha de rosca. Agora é só fritar, tomando cuidado para não queimar os bolinhos. E o resultado final é esse. Eles ficam deliciosos. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receita. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa receita. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, que ainda não é inscrito. Avaliar este vídeo e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal. Também me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição. Beijos e até a próxima!